Não sei se pergunta nenhuma Pergunta Você tá dormindo aí? Não, gravidez Você ficou grávida aqui, você ficou grávida lá Eu descobri que tava grávida A gente tava no Taiti Eu fiquei com uma vontade enorme De comer um prato local lá Que tinha uma porção cru, que é peixe cru Tem gente aí que não vai gostar Mas é um prato muito delicioso Com leite de coco E foi uma vontade assim, diferente Sabe, uma vontade mesmo Eu pensei, alguma coisa tá acontecendo E a pessoa que a gente ficava na casa ali Que é a mama, uma família tradicional ali do Taiti Olhou pro olho do Pato um dia e falou Pato, você tá com uma bolinha no olho vermelho Aqui no Taiti isso significa que você vai ter um bebê Sim É, é, porra, será? Taiti não é brincadeira não É, aí eu voltei pro X Fiz meu exame e confirmado Tava lá velhinho Que beleza E daí continua Aí a gente continuou viajando Com cinco meses eu fui pro Havaí Mas eu não vomitava essas coisas? Não, eu não tive enjoo, nada Eu só tive desejo de deixar comigo Mas o que comeu de burra peixe com peixe cru? Você ficava gordaço? Não, eu engordei 14 quilos Mas era só barriga, né? Não foi feia, né amor? Não Não, vou Vai ser eu que vou falar isso Você não é bem louco, né? É, não vai falar Você decidiu que o filho nasceria na Taiti? Então, aí não Nasceu no Havaí Há cinco meses eu fui pro Havaí Mas eu queria voltar Só que a gente ficou esperando acontecer um campeonato de ondas grandes dele E essas ondas nunca apareciam E minha barriga foi crescendo Eu fiquei com medo de voltar Tanto é que eu queria fazer cesariana no Brasil Tava tudo planejado E aí eu não voltei Decidi ter lá mesmo Quarto normal No hospital local Pô, mas como é que é? Sim Como é que é? Pô, o que é que acontece? Como é que acontece? Como é que funciona a bagulha? E ela é o que? Americana aí? Ela é dupla cidadania, né? Ela nasceu lá e é americano, né? Vocês são brasileiros Nós não temos nenhuma vantagem com isso Na verdade é assim Quando ela tiver 18 anos Daí ela decide Ela tem que escolher Ela não pode ter O Brasil não pode ter dupla cidadania, né? Eu entendi tudo o que vocês fizeram Ela tem que escolher Mas me fale uma coisa Me fale uma coisa Mas como é que é? Você vai ter um filho Eu tô no Havaí É Porque até então você é turista, né? É, eu sou turista Tenho visto de turista Aconteceu de um dia eu passar mal Fui pro hospital Conheci uma médica super legal Uma egípcia E falei Bom, eu não tenho ninguém aqui Eu tinha que fazer consultas, né? Semanalmente 15 em 15 dias E ela falou Fabiana, eu vou te ajudar Então eu fiquei conversando com ela E eu falei Olha, eu expliquei toda a situação Talvez a gente vá ficar aqui Porque o campeonato não tá acontecendo Ela falou Não, eu vou te dar a maior força Pode vir aqui no hospital Eu vou te ajudar no que você precisar Porque lá é muito caro também, né? Emília Eu falei A gente não tem dinheiro pra isso Não tem o seguro É, não tem nada Ela falou Não, pode deixar Daí a Belinha nasceu Ela fez meu parto E a gente até entrou com um procedimento com o governo E foi tudo pago Meu parto Não paguei nada A Belinha tem seguro médico até os 18 anos Uma puta estrutura Foi ótimo, entendeu? Na verdade é um Assim, não acontece toda hora Você dá lá a entrada Mas a gente teve a grande sorte de conhecer essa médica Ela fez tudo Pô, mas vocês são bem loucos, hein? Muito louco Muito louco Muito louco Muito louco Sozinho, né, cara? O duro foi depois, né? Sozinho, sem ninguém, cara Porque tem que ter um espírito muito aventureiro mesmo Pra fazer essas doideiras Eu acho que não tinha um quartinho lá do bebê, né, cara? Não 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 sabe Por exemplo Vamos ver o que ele não sabe Vamos fazer um subtema aqui A coisa que o ser humano mais quer na vida dele é segurança A gente gosta de ter segurança De saber que você vai acordar Que as coisas vão estar lá Que os teus negocinhos estão ali Rotina Rotina É a coisa que a gente sempre quer na vida Tanto é que você trabalha pensando na aposentadoria Todo homem é assim E com vocês Pô, eu não gosto Não dá pra ser assim Não, na verdade Você não gosta Você não pensa Você vai viver num dia atrás do outro Como é que vocês pensam? Eu tenho uma história Eu acho que, como tu falou No real, o homem brasileiro Principalmente o homem brasileiro Ele tem essa tendência de Pô, o que eu vou fazer no futuro? Eu vou salvar um dinheirinho Vou me aposentar E, pô, eu tenho isso também A gente junta uma grana, tudo Mas eu, pessoalmente, sou um cara que não gosto de rotina É a última coisa que eu gosto A gente gravou oito meses seguidos agora Oito meses sem parar Todo dia, cinco e meia da manhã Vários dias até onze horas da noite Sem parar gravando Porque tem várias pautas O programa ganhou uma amplitude maior De família, de viagem Então já não é mais só o surf e tal Eu cheguei no Brasil E o cara falou, pô, cara Pode dar um tempo Vocês estão legal, pô Vai descansar uns três, quatro meses Aí, depois a gente volta a gravar e tal Pô, passei duas semanas em Floripa e enlouqueci, cara Estamos indo gravar semana que vem Chega, não consigo Não consegue ter um dia normal Eu sou o cara que não consigo, cara E você, Fabiana? E você? Você já não Eu vou falar Antes eu gostava bastante também Concordo com ele em tudo Mas agora com a Isabelle No final das gravações Porque é difícil você trabalhar e cuidar dela ao mesmo tempo Pra mim, pelo menos, é bem difícil É complicado Nunca tem ninguém pra me ajudar Eu queria voltar pra cá, sabe? Eu queria dar um tempo Deixar ela com a minha mãe um pouco Porque a gente fica nós três, vinte e quatro horas por dia Eu quero sair com ele também sozinha Fazer alguma coisa no jantar Não quer sair sozinha com ele também É bom, né? E numa pizzaria E num shopping Ah, vê esse homem acordando Que essa cara de Leonardo dele é foda E no Carrefour fazer compra Ah, Leonardo nada Porra, sábado à noite Você pega a tua esposa Vai no Carrefour Ah, então legal É bonito Ah, e no cinema O que nós vamos fazer? Tem que fazer as compras Isso é chato, hein? Sábado, nove da noite Ah, é vida de casado Não, vida maravilhosa Você tem razão, patô Você tem razão Você é um homem feliz Eu sou muito, cara Excepcionalmente feliz, cara Na verdade, assim Eu acho que A partir do momento que você ama realmente o que faz E consegue fazer Eu não forço nada, Fabiana Não forço nada, Belinha A Belinha, na verdade, não tem consequência, né? Porque ela não tem como optar hoje em dia com três anos de idade Então, desde que a gente decidiu ter o filho A gente passou cinco anos casado, curtindo a vida Essa vida que vocês falaram, a gente curtiu geral A gente, na verdade, não é tão, assim, desplanejado A gente planejou Passamos cinco anos Organizamos, curtimos pra caramba Viajamos Filmamos Fizemos o filme e tal Falamos, agora vamos ter o filho Mas, ó, vem cá Eu não vou parar E nem você Nós vamos... O filho vai vir com a gente Então... E vocês vão querer mais filhos? Não, eu não quero, né? Eu queria, eu gostaria Mas é muito trabalhoso, né? É um negócio... Quem tem filho sabe Pô, mas tem a Fabiana aí, pô Pra quê? Pô, não Vai lá, pô Então, aí... Só pra tudo pra ela Não, dois eu não aguento Aí, tipo assim A Belinha nasceu 20 dias Nós voltamos pro Brasil Só pra gente ter uma ideia da rotina 20 dias a gente voltou pro Brasil Chegou aqui em São Paulo Ficou duas semanas com a mãe dela Que a mãe dela queria ver O pai, o avô, tá? Fomos lá pra minha avó Mostramos e tal Um mês a gente peguei um carro, cara Fui até o Chile de carro 4 mil Um bebezinho, velho Um bebezinho Mas e as vacinas e tal? Nós seguimos tudo Não, demos as vacinas Ligamos pra médica A médica é minha amiga Ficou, não, Pato É melhor tu ir de carro Do que de avião Porque... Do ouvido A pressão e tal Não sei o quê Passamos quase 5 mil metros De altura lá no... É... São Pedro da Tacama Fomos pro Chile Ficamos três meses lá Voltamos Fomos pra Indonésia Voltamos Fomos pra Havaí Aí nunca mais parou E ela já tá acostumada, né Agora, eu queria só Que a gente já tá com o tempo Só um segundo Só pra saber Deixa eu fazer... Não, não Manda barra Manda barra Vocês estão nervosos O que que você quer falar? Qual era a pergunta boa Que você tinha pro papo? Eu ia perguntar Se eles gostam da música É o Tchã do Havaí Nossa, vai dormir Sério É boa, era boa Como é que a música É o Tchã do Havaí? O lá, o lá, de lá Tchã Quebra, quebra daqui Tchã Oba, ia, ia É o Tchã do Havaí É uma boa música Jura pro Deus Quando começa a cantar essa música É o Tchã do Havaí Você vê que a Ala medíocre Cantou em coro Não, é a Ala Então você vê que o programa Tá indo pro saco, velho Do que? Da música do Tchã? Quando o coro junta Fininho Christian Ah, pôr, pôr, pêta E o outro cantar em coro Posso falar um negócio pra você? O Tchã é uma fantasia Eu achava legal o Tchã, meu O Tchã é muito bom Muito temático Era animado Era Era Mas você sabe cantar? Não, eu não sei Eu não sei A todas Eu da minha geração Eu também Conto todas Eu gostava do Ai, não, não No cotidão Eu sei todas as coreografias também A Ala 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 O que que é o kibe Que ele fala? É a única referência A Arabe Não, o kibe é a saroga É, a saroga Não, o kibe é o kibe Emílio, o kibe é o kibe Olha o kibe é o kibe Não, não Isso é o seguinte O cara não tem muita cultura O cara encaixa Alguma coisa Da Arabe Que ele conhece Então é o kibe Então ele mete Olha o kibe O que que o cara fala? Esse cara senta no kibe É o que? Não, mas não é isso que ele fala Olha o kibe O cara senta no kibe